Telecuração Sintonizate Telecuração O rei Germano Rubens O Corsau está passando De 13 Beneficio Para o desarrollo Para a tecnologia Para o crescimento De nossa atividade Econômica E comercial E também Para a vez Para nós Para o crédito Para nós Para o reconocimento Mereci Na empresa Para o Piaña A dedicar Na labor Não somente Na arte De jaz e negócio Pero também Para contribuir Com o desarrollo De nosso país Corsau No caso Aue Não está Direitamente Forneçada De Hotel Renaissance Caminda Xerox A realizar Um evento Mais e mais Importante E um De seus representantes Na nível Internacional No caso Aqui O senhor Pedro Miravent Está Um dia A pessoa Encargar O desarrollo E É um A ser Invitar Para participar Do evento Na jáue Aqui na Corsau Em conexão Com Um Evento Que para nós Está de suma importância A ser Invitado Para Duna Explicação Empresarial E comercial De elementos Que contribuyen De uma maneira Drástica Ao Desarrollo Económico Sin duda Ao Desarrollo De as Novas Empresas Pero Me dou Cuenta Que Incluso En 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 Desarrollo Diario De um Ciudadano Común Há elementos Há elementos Que Pueden Significar Adelanto Que Pueden Significar Desarrollo En 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 La Banca Hay Elementos Que Tienen Incluso Que Tocan La Parte Personal Privada Efectos De Seguridad A la Hora De Hacer Negocios Etc Etc Cuéntenos Un Poquito En Que Consiste La Presentación Que Tuvieron Hoy Bueno Muchas Gracias Y Trae Un Punto Muy Clave En El Hoy En Día Y Por Que Beneficia A Todos Si Bien Estamos Inundados Diariamente Por Tecnología Muchas Veces No Sabemos Que Hacer Con Ella Cómo Mejor Implementarla Cero Si Nos Remontamos Y Muchas Personas Piensan De Cero En Copiadoras Y Estamos Orgullosos De Ellos Celebramos 75 Años Del Inicio De La Serografía Pero Somos Mucho Más Allá De Eso Lo Menos Que Hacemos Es Copiar Lo Que Traemos A Curacao A Través De Nuestro Socio De Negocio PBS Antillas Es La Facilidad De Integrar Toda Esta Tecnología Para Ayudar A Empresas Sobre Todo Hoy En Día Donde Hay Tanta Presión Global Donde La Competencia No Solo Reside Curacao Puede Venir De Cualquier Lugar Del Mundo Y Nosotros A Través De Nuestras Soluciones Nuestros Equipos Y Nuestra Gente Que Es Muy Importante Nuestra Gente Ayudamos A Las Empresas Que Se Dediquen A Su Propio Negocio Y Se Quiten De Encima El Peso De Manejar Documentos Se Estima Que Un 10% De Los Ingresos Anuales De Una Empresa Se Dedican Al Manejo Significando Que Podemos Ayudarlos Y Es Lo Que Hacemos Como Ceros En Cómo Comunicarse Cómo Conectarse Y Cómo Trabajar De Una Forma Más Eficiente Es El Mensaje Que Traemos Lanzamos 29 Nuevos Productos Mundialmente Y A Diferencia De Otras Empresas Que Miran América Latina Como No Necesariamente El Área Donde Voy A Lanzar Los Productos De Punta Nosotros Hacemos Porque Vemos El Potencial Llevamos Aquí Más De 50 Años Y Vamos A Seguir Aquí Entonces Hemos Tenido La Oportunidad De Lanzar Estos Productos Aquí En Curacao A Beneficiarse El Cliente Las Empresas Y La Comunidad En General Beneficiarse De Todo Lo Que Nosotros Traemos ¿Qué Significa Para Xerox Internacional Esa Relación De Medio Siglo Con Curacao Nosotros Remontándonos En Historia Estuvimos Aquí Originalmente Cuando Se Cambió Nuestro Modelo De Negocio Para Ser Más Efectivo En Las Áreas Y Regiones Que Cubríamos Al Final Del Día Yo Desde Miami No Puedo Tener El Entendimiento Que Tuviese Alguien Local Y Eso Es Lo Que Nos Hizo Cambiar El Sistema De El Modelo De Negocio Y Trabajamos A Través El Equipo Dice Cero Significa Mucho Para Nosotros No Solo Ellos Están Regulados Y Tenemos Todo Un Sistema De Inspección Para Asegurarnos Que Nos Representan Correctamente Y Le Dan Al Cliente El Servicio Que Necesita Y Merece Pero También Nosotros La Tarjeta Mía Por Ejemplo Es Un Compromiso Que Le Extendemos Cuando Usted Hace Negocio Con PBS Antilla Es Como Con Una Facturación De 12 Millones De Dólares Al Año Y Todo Lo Que Eso Implica Ya Sin duda Que En El Mercado Local Cerox Es Una Empresa Con Una Tradición De Excelencia De Servicio Y Con El Paso Del Tiempo Se Ha Hecho Un Ícono En La Comunicación Un Ícono Como Decía El Señor Viana En Una Conversación Hace Un Ratito Cerox Es Más Que Un Centro De Copiado En Curacao Los Retos Para El Futuro De Esta Combinación De Esfuerzos Que Nos Puede Decir Los Retos Continúan Cómo Podemos Servir Mejor A Nuestros Clientes Ese Es El Reto Y El Reto Está En Entender Las Señales Que Nos Da El Mercado Cómo Podemos Llevar La Tecnología Para Hacer Lo E Más Eficiente En Tecnología En Productos Procesos Que Puedan Beneficiar Al Cliente Porque Es En Realidad Para Quien Quienes Trabajamos Toda La Transformación Que Nosotros Hemos Hecho Toda La Innovación A Través De Productos Etc. Es En Respuesta A Este Reklo El Cliente No Está Diciendo Lo Que Hacer Hoy En Día El Cliente De Hoy En Día Es Un Cliente Muy Que Desean Solamente Quieren Corroborar Que Están Bien Pero Conocen Nuestros Productos Nuestros Procesos Mucho Más Que Cualquier Cliente De Años Atrás Está Muy Bien Enterado Y Curazao No Es Una Excepción Curazao Como Mercado Es Un Mercado Sofisticado Donde Se Adopta Y Se Adquiere La Tecnología De Punta Inmediatamente Se Implementa Y Ese Es El Reto Nuestro Mantener El Paso De Lo Que Demanda El Mercado Muchas Veces Cuando Hablamos De Cambios Algunas Personas Están Un Poco Negadas Al Cambio Le Tienen Temor A Los Cambios A Veces Traen Rechazos Hay Gente Que Quizá Piensa Que Los Cambios Resultan Costosos Que Estos Cambios Significan Una Inversión Muy Cuantiosa Una Vez Que Hemos Visto Que Tienen Tantos Elementos Sofisticados Y Tantos Elementos Que Además De Traer Menos Consumo De Tiempo Menos Consumo De Papel Etcé Etcé Pero Mucha Gente Piensa No Eso Debe Ser Muy Costoso De Que Manera Esos Equipos Se A La Capacidad De Los Pequeños Empresarios Por Entendemos Que El Cambio No Es Algo Que Todo El Mundo Abrace Yo Creo Que Los Únicos Que Quieren Cambio Son Los Bebés Cuando Le Cambian El Pañal Son Los Únicos Que Están Dispuestos A Cambiarse Pero Lo Entendemos Lo Que Hacemos Nosotros Nuestro Equipo Es Más Allá De Un Equipo Es Una Plataforma O Un Medio De Conectividad Entre Del Usuario Aunque Parezca Igual La Forma De Interactuar Con El Utilizamos Por Ejemplo Tipo La Misma Tecnología De La Tableta Donde Se Puede Customizar Y Personalizar Al Usuario De Por Si Va De Una Oficina A Otra Es El Mismo Tipo De Interface Porque Lo Reconoce Puede Crecer Con Las Necesidades De De La Empresa A Medida Que Va Creciendo Le Pueda Añadir Pero Nunca 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 Vamos A Comprometer Ni La Calidad Ni La Seguridad Ni La Facilidad De Usar De Estos Equipos Independientemente Del Tamaño De Equipo La Necesidad De Que Se Tengan Con Respecto A La Inversión La Pregunta Es Que Es Lo Que Cuesta No Cambiar Cuantas Empresas Existían En Su Momento Que Por No Transformarse No Asimilar El Cambio No Existen Como Tal Hoy En Día Llega Un Momento En Que Nos Forzamos Ahora Cambiar Por El Hecho De Cambiar No Es Igual Que Todo Evaluando La Tecnología Hoy En Día No Es Nada Fácil Porque Hay Mucha Y Estamos Inundados De Información Pero Que Es Tan Importante Como La Tecnología Es Quien Nos Va Dar El Soporte Y El Apoyo Y Es Ahí Donde Tenemos La Fortaleza De Un Partner Como PBS Un Socio De Negocio Como PBS Y De La Tecnología Ingerente De La Forma Que Nosotros La Diseñamos Ya ¿Cuál Es La Contribución Directa Vamos A Estamos Alineados Y Tuvimos La Oportunidad De Ver Una Exposición Del Ministro De Economía El Señor Steven Y Yo Me Sentí Muy Contento Muy Feliz Porque En La Presentación Que Hace La Visión A Futuro Que Tiene Curacao La Visión Que Tiene El Gobierno En Si A Donde Llevar A La Ciudadanía En General Innovando Y Mejorando Se Alinea A Los Principios Que Presentamos Nosotros No Es Solamente Una Mejor Tecnología Para Imprimir De Nuevo Recalco Es Una Mejor Tecnología Para Trabajar Para Manejar Procesos Si Hacemos Al Ciudadano A La Empresa Al Gobierno Más Eficiente Lo Optimizamos Esos Recursos Se Pueden Emplear En Otras Áreas Que Necesita El País Como Tal Por Que No Hacer El No Se Entrando Por Por El Aeropuerto El Proceso De Inmigración Más Simple Eso Ayuda A Economía Del País Todos Se Llevan Una Buena Impresión Yo Llegué Ayer Y Puedo Automáticamente Entrar Y Escanear El Pasaporte Etcétera Si Llevamos Ese Principio A La Empresa Común Y Corriente Es Para La Mejora De Todos No Es Para Solamente El Empresario Como Tal Es Decir Que Xerox Desde El Punto De Vista A Futuro Se Ve Presente En Los Próximos Años En Corazado Si De Aquí No Nos Vamos No 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 Hemos Oído En Tiempos Malos Porque Nos Vamos A Ir Ahora Que Estamos Tan Sólidos Que Tenemos Un Socio Estratégico Muy Plantado En El Mercado Un Reconocimiento Porque No Eso No Está Considerado Great Muchísimas Gracias Gracias Por Sus Palabras Nos Continúa Con Más De Nos Programas No Sin Algo De Lo Que El Señor Mirabén A Presentar En Sala Ave Y Aquí Nos Voy Conversar También Con Señor Fiana Director De PBIAS Para Nos Tende También Su Punto De Vista En Relación Con Eventos Llave Y Nos Que Invitado Para Continuar Con Nos Programas Especial Llave Noche Eso Hay 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 E aí 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 um pouco mais cerca dos produtos no novo e quando se acaba de launch. Me devem contar um rato um tique e trajetória de Xerox na Corsol. Não sei se há aqui 50 anos. Na Corsol e na Aruba, sempre o main business estava zero. E a Corsol e na Aruba, sempre que nos devem diversificar de outras marcas e outros serviços de tecnologia. Espero que vocês tenham um momento produtivo e obrigado mais. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 50 anos está uma trajetória como nos chamamos bastante. Um jovem adulto, não é? Tem vezes? Que manda mais muito bem com o trabalho aqui e mais muito obrigado também para invitarme para dar alguma palavra sobre a Innovação. E se não se pode pedir Innovação, me quer que o qual PBIAS representam Xerox, espero que a hora que está me mais marca, amostra que com a Innovação, como continuar com a Innovação. E então vamos fazer a journey, a busca de Innovação. que tem coisas muito bem, tem coisas muito mal, que tem coisas muito mal, se você não continuar com a Innovação, é isso que você pode contar. Então, eu tenho uma apresentação aqui, se eu quiser passar por algum tópico, que é uma questão interessante da Innovação. se nós podemos pedir inovação, está bom para nós definir inovação o rato, o que é inovação? eu quero nos torcer, mas não podemos parar quieto o rato na definição inovação está no momento em que eu tenho uma ideia interessante para criar uma coisa, mas isso não está suficiente, bom, você tem a habilidade de traduzir a coisa que eu penso em um valor agregado significa, em vez de agregar valor o cliente, o que você usa, você goste de tal forma, quando você está disposto para cumprir, para pagar 100 P que é isso, em vez de agregar valor e inovação, é muito interessante porque o rato é bem, não tem ideia não boa mas para traduzir a ideia e ao final, o seu negócio não está simples e não está, o qual está é tricky agora eu vou pedir inovação eu vou pedir inovação eu vou pedir inovação eu vou pedir certos vão pedir essas recepias ingredientes para fazer inovação para fazer inovação na primeira lugar vamos ter a habilidade de engage habilidade de rar mais a gente acerca para fazer inovação para fazer inovação e e ideia não como eu tenho como eu tenho não é essa maneira de saber se está de valor agregado que eu tenho não me ter pône dentro do caso de negócio o negócio funciona mais melhor mais eficiente ou diferente se eu conseguirei eu vou pedir uma maneira de saber se é uma recepia para inovação também agora nós podemos agregar basicamente a MSR na mão de bisa pône boa organização de bom outro patamar pône boa organização cada diferente e mais por pône boa organização via de inovação tenha mais cliente boa amplia boa mercado via de inovação na mão de bisa pône vira mais competitivo seja o preço mais barato ou o produto está diferente o cliente está disposto paga um preço mais alto a maneira de nós torcer fône vou comprar Xerox então o prece mais já posso botar a qualidade quanto é diferença também é inovação mas oportunidade com crescimento de bom negócio mais rápido e ao final é de valor agregar para bom negócio se pode traduzir é ideia com batim é sonho com batim é bambisa é ahá com batim vou traduzir esse de um produto of serviço ante como para lograr ter regratura e ponto não aqui agora nós podemos pedir inovação que agrega valor agora vamos explorar rapidamente de quão é importante e te hope que eu escrevi inovação para for ditúre bambisa literatura que tem nosso topo um paper que enfoca 8 pontos que é interessante bamb explorar e 8 pontos aqui it's about seeing perceiving and solving problems in creative ways dare to dream sempre ora nos pede no faxão bo tem que come sa co um sonho um aspira chão um outro pa sombra mas mas é simple se bo tem certo problema ave e se bo vai atacar problema nan co na modificator qual bo tem ave pode ser bo not alega no soluxão tem be nos cinco by out of the box yeah we cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them yeah albert einstein un conhecido a base a frase aqui mas mas importante e lago nos tomo ejemplo de nokia mas santur conhece nokia agora se nos bang denga historia de nokia 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 ta un empresa quasi mas mas cosmes ela comisa engelag da vendelares despois nokia a segui bai deng tayo e despois nang abai sigi deng gochi de un sort of meter nang flow meter e nokia tabata un companhia inovativo so cada bia ela busca algo den mercado posicioner vender crescer te que liga den parte de mobile au un pergunte de sala kene pasante un telefono nokia en ave ou no as as history dos dos pasante mía de is man si antobotine pasombra en nokia bay android probablemente bokeh me ya bom kiko da pasa sinos poppeten terminologi de eno fashon nokia kuta of tabata un companie hop inovativo a of lagame bicicina no a comprande e inovacion que em estra sige per parte de mobile et tabata unge companhia mas grande pala qual trata mobile et tabata e inovador den mobile sigo mi a 5 7 ani pas quizás nos tour de nokia e ahora que mene de bisa el a mess de boat kemendi probablemente el no abai ku e bambisa transformasyon ku tabata necesario ok edi dos punto kuta interesante panos ten na kuenta ta businesses needs to be both willing and competent in order to respond and adapt to unpredictable events segura negoci kubi bia kus nanta sussu de timbia kus nk nada dj berkone per ta affect tavo negoci si e se bono ten e habilidade de adoptar bo por kai atras bão wak un e rampol e nos turmes de korda ku den e mundo kus ta e segura den negoci e unico kus 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 segura tak kambia constantemente anto timb e kus e kansabu oso bote imbo business bom eta stabile entrada nan tabai hopi bom bote imbo gasto nan boi kontrol a trobo kus sussu dê anto bote nabot adoptar anto nostur tem probleme mas grande bobeira mas menos bote e smak e energia de adaptar pese de bese en kwan minosa kifal amir bedad kik kum a dici di kama mig karera kut entero adaptasio antro bero bo habilidade de adoptar tem portante ao banko un rampol posantur conze auto hummer hummer tabato un auto great anto foral na merka si bote auto sin bota top great bota dumei auto granina agora tem un hospital mas mas grande na mexico me sabe cosa na corda hospital mas mas grande na mexico que afecta o medio ambiente de forma mas mas agresivo e e angelic tem un auto grande pisar pero afecta medio ambiente negativamente nota bota un asset nota bota sino top mas e se aso sed co hummer e old spell de mexico a cambia e conciencia de auto mas limpi mas moderno afecta medio ambiente mas menos que posible e que pasa hummer is out of business un cos cos de pavo dinan model de negocio pero afecta nansi ave casi hummer nada mas nos tengo otro ejemplo mas un tiki research un tiki ptiki kumisa xerox o ampul co a adaptar exitosamente pas sombra xerox den su inception e inicio tabudong compania basa hopiriba e parte tecnologico de hardware pero según e mundo de soraya xerox asa de transformar su negocio e a parte de hardware bincu e parte de services co ave te ainda xerox da unge companhia na unge marca nan tops basicamente mesun cosa asoci de co ibm mita quer besantura wak e pelicula com microsoft a desoriar ibm tabata e bambisa gigante e bambisa companhia que tabata dominar tudo lo tabata hardware hardware habe microsoft software riba diferente plataforma quasi hardware en luk casi obsoleto import mas com marca but e ibm taineta desoriar e bai de parte de services que te ave nanto unge liden de mercado pa bien xerox habilidade de transformar si un aplauso habilidade de transformar e queda endocrativamente en business bon bon chico son bon no chico son son agnóstico cumpli con mensaje di esta en cota si nos programa posibil no estaba ahí algún anuncio y está back con nos program Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t O que eu quero fazer é tomar o desempenho do documento, documento management, de você. Se você é um banco, você é bom em banco. Nós não ganhamos dinheiro porque nós não é um banco. Você é bom para isso. Se você tem um hotel, você é bom para hospitais, mas nós somos experts em o documento mundo. Nós temos que fazer 75 anos e queremos tirar o desempenho de você. Então você pode dedicar seu tempo, seu talento e seus recursos para o que importa para você, para o seu core business. O produto e o papel é uma coisa, mas o que você vai fazer com isso, como você vai usar, como você vai criar, como você vai ser disseminado. Isso é onde nós temos que nos expertos. Então nós keptes indo para isso e começamos com breakthrough soluções. Então, porque nós temos a solução para resolver a business problem, nós obviamente precisamos com os dispositivos que apoiam essa solução. We already made quite a few comments regarding the phones, the smartphones, and I have mine here, because I will use it as well. But then we need to come up with services, because it's not just a device, it's not just a software. When you're making a decision today, in terms of technology, as hard as the decision may be to see what technology you get, a big, big part of that is who is going to provide the service for it, because you can have the latest and greatest and the best, but if it's not working, it's doing you no good. So we started looking at services, how we can put all this together, and how is it that the customer, clients, or the market reacts to everything we have to offer. And when we looked around, we see the millennials and the not-so-millennials, we want things instantly. The body, the language of the business has changed. What do we mean by that? It's not about the latest gadget. It's not necessarily about the fastest, or the prettier, or I have the features. No, it's what do I do with it? What good is a phone without applications? What is it that I need to make my life easier? And what we find and we hear from our customers' requirements, they want things personalized. My phone, although it's the same phone that many of you, is completely different, because it's customizable. It's for me. It's to help me. It's personalized. It's driving a message to me, not to everybody else. Now, I want, I need that, because since it's mine, it's going to make me more productive. It's going to optimize the way I do things. Yeah, and this is personal, but it could also be in the business. But what customers are saying, what you guys are saying, because you guys are our customers and our clients, what you guys are saying, you want it all, but you don't want to pay much. But that's the reality. Who here, right now, as a manager in your division, your department, is being asked to do more with less? That's the way it goes. That's the reality of life. We are continuously being asked to deliver, 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 but we don't necessarily get all the resources. So, people expect to get it all. They expect to go, especially the new generation, to cross the gap between physical, a piece of paper, and digital, anywhere, constantly. And only if, and a big if, I have the need, I may print it. And you see companies who are doing it. Some of them are not even providing statements online, I mean, on paper. They provide it online, and they shift the burden to you, as a user, to print it at home, if you want to do it. But it's the reality, it's the way the business is going. And we're going to continue with more, with our special program, which is directly from the Sala of the Hotel Renaissance, which is also from PBS Corsau, with Xerox. And so, we are going to talk about what's going on with our allocations. Então, é o aniversário de uma companhia que está 50 anos de uma comunidade líder de mercado e sempre de um avanço constante para a sua obra. É uma companhia que não vai ficar quieto, não vai parar quieto, não vai continuar a desenvolver e não vai chegar a um nível que está colocando na altura de uma companhia de todo mundo representando produtos de uma tecnologia opi, pero opi, avançada de uma maneira que não se olha. Senhor Viana, boa noite, obrigado a todos vocês, para bem para o evento, para a quantidade de Aynan com o Xerox no mercado. E essa é uma pergunta que eu quero iniciar a conversa com o senhor Viana. O que significa, Paulo, o senhor Viana, também tem uma quantidade significativa de Aynan na companhia. Como você pode resumir a história de Xerox na Corsau? Está muito interessante. Agora, eu me enjojo na companhia no ano 7 e 3, a companhia tratava jovem na Corsau. O dia nosso comissário na Corsau, a companhia começou a operar por um cantor de Xerox Curaçao, em TMP. E, depois de um par de anos, nós trabalhamos no nosso edificio na Punda, na Peter Maiplein. E, 30 anos passados, nós trabalhamos no nosso bol, conhecemos aqui no Scott Hato, a Rose. E, 30 anos passados, é uma trajetória muito interessante de evolucionar com a companhia através de Aynan. E a quantidade de produtos que nós temos no momento e agora nós começamos a comparar com o qual o senhor Viana. Não só na diversificação do equipo, mas também na quantidade de empleados que nós crescem e clientela. E a minha proposta é que está successemos no nosso jornal. Temos aqui, e passo a fazer uma hora aqui, de lançamento novo, de uma linha de produtos mais avançada, com maior conectividade, atrecer seguro, inovação de mercado, não só na Corsau, mas em todo mundo. Caminhos para comunicar, já se trabalha na roupa, mas simples. A metadeira agora, você está discutindo sobre o custo, se a tecnologia te vira mais caro. Realmente, não. E com a sobra, Dorco, é um produto aqui muito mais produtivo. Tuve menos tempo de ir, e o custo de produzir o trabalho, como está assim, te vira mais barato. Já, é dizer, é de reduzir o custo também, é uma redução. O que se chama o custo de fundação, vai dramaticamente, dor de esse, dor de comunicação. Nós temos o conceito de uma maneira de management services. Nós temos, nós, o sales manager, elaboramos durante a reunião na UE. Nós temos, nós também, seguimos clientes, analisamos tudo o que tem, todos os produtos que tem. E nós, nós analisamos, junto com nós, que forma mais óptima para operar, num custo mais barato do que tem. No momento, o PIBAT, a optimização, vamos ter um machine que não, essa aqui não me está, essa aqui é o mesmo vervão, com o ticket mais grande. Mas, no total, o PIBAT também tem um savings. O PIBAT também custa mais placa. No longo prazo, é também o salírio muito mais econômico. E a inovação também, quando nós temos grande, agora aqui, quando nós temos um ano e pico, quando nós lançamos na corçal, está o management services. que nós temos um bom machine, agora, conectar, e a informação de um machine chega até nós. Se o machine está acabando seus suprais, não está aí, sabe que o suprais está acabando? Que nós continuamos de acordo com o câmbio de suprais. Nós temos que chamar e avisar o senhor cliente, o toner tem 10% só de colorado, o que está interessado, nós está mandando um cartaz novo. Se o machine tem um certo problema, por exemplo, papel te pega de onde o paper treinam, o machine te manda um senão, avisar a nós, que o machine tal, situar tal caminho de um bom cantor, tem um mal defecto, não está chamando, e avisar, não está mandando a gente para o machine, tem pegamento de papel, tal, tal caminho. O senhor Viana, é isso aí, está a tua machine, ou uma machine super sofisticada, uma machine super custosa? Não, é isso aí que não, todos os produtos novos, por wordo conectado de forma, hoje em dia. E nós não nos marca só, outras marcas não. É mais, nós analizamos nosso ato, não somente a máquina que nos marca, agora que tem um estándar mundial, nosso ato é uma máquina, que nós podemos avaliar a inversão, mas que tem total de uma oficina, ou de uma oficina, ou de uma oficina. É impacto, senhor Viana, de PBS, de Xerox, dentro do desenvolvimento de Corsau, como nós podemos definir, uma companhia, de maneira que o senhor Viana avisa, 50 anos, não somente no desenvolvimento, no crescimento, como não está bom, mas também aportando para o desenvolvimento de Corsau, como nós podemos definir, o impacto de PBS, de Xerox, dentro do desenvolvimento de Corsau? A mí me quer dizer que o aporte, quando nós temos fora de nosso emprego, 95 emprego, com 95 famílias, nossa emprego da companhia, é uma companhia sólida, com nossos tesouros, para quem tem trabalho, benefício na social, adequado para o nosso tempo, para o dia e ano, cada dia deveria um pouco mais complicado, mais difícil, mais difícil, e nossa... siga estrave, para o trabalho persistir. Mas, agora, nós não crescemos normalmente em mais clientes, mas, de cliente mesmo, nossa curva ajuda de outra área. Foi dia, Xerox, a BVS, nós, a diversificar, de tecnologia, e nossa força, fora de Xerox, inteira a gama de produtos, de maneira, Oracle, Cisco, HP, HP Enterprise, Treplight, toda a marca, de tecnologia, nos dá clave, ajuda, qualquer empresa, de qualquer calibro. Fora de suporte, nós temos local, nós temos rede de BVS, conosco de 15 países, nós acabamos de adquirir, Colômbia, e nós mesmos a abre, PVA Surnam, Dorcuta, holandês, nós mesmos a set up Surnam, é uma luna, praticamente, que ela abre, e essa também está, se nós mais forte, que, nós temos suporte, de outro país, agora, nós temos ajudança adicional. Nostra, 13, corçou, no mesmo nível, comércola, e roupa, e medalist, de nível de tecnologia, que nos brinda, de produtos, não, que nos dá, de serviço. E se eu deparar, é palavra, serviço, ou pênto, ou serviço, como, drec, não, drec, a portar, para o cliente, portar mais, mais produtivo. Que nos que faz, nos que quita, e trabouco, o cliente, tem que dizer, que machine, me não avisava, o machine me está a llama, me sei que está danhando, e torna a cava, e não dispensa de mim, não sei te quer dizer, pago. Great, great. Sr. Viana, quizás, não tem capacidade, para receber, mais tanto, gente, há uma sala, quase completamente, mas, mas, gente, que está, mirando, nos programas, e que tem, informação, de produtos, não novo, de que maneira, que é uma recomendação, que nos podamos. Não pode passar, livremente, cerca de nossa oficina, também, não tem equipos, não pode fazer, live demonstration, de nosso demo room, também, não está conectado, mas, nós temos, conectado aqui, não, mas, um, fácil, nos poissier, e, papeando, conectividade, para, saco, bom, não está na corçó, com conectividade, ou, não sabia, e era, que nem, para set up, não sabia, quando, no switch, que estão, caminhando, para pegar network, não, não sei entregar, né, IT person, de hotel, e, não, eu, não, peguei, a bol, de valor, de Hulk, ela vai, cunha, dentro do seu server room, instalar, então, turma, rai, até, tem conexão, para nós, mexer, via server, que, não, não, não só, corçó, está, na nível, pouco, e bom, na nível. e, não, não, tem empresas, por suporte, e, em nível de serviço, aí. Mano, Steven Martins, avisa, a gente, olha que é, a gente, onde, o ride-pap, e, é, coisa, que, a gente, a gente, a gente, na mapa, mundial, é, exemplo, que, a gente, que, a gente, a gente, com a companhia, de seguro, que, é, a gente, é, esse, está, na, de querer, também, para o nosso tour e caminhar. Uma coisa importantíssima, com a introdução de equipos, aqui está, por exemplo, o sistema de tradução. Como uma máquina para traduzir, com o que não se chama, um copiar-machín, para traduzir um documento. Exato. Isso é simples. O que não se chama, no nível de um copiar-machín, então eu documento uma carta no espanhol, e eu tenho um menino holandês com essa carta, então eu tenho uma máquina para traduzir de espanhol para holandês, então eu apontava, como eu queria, simples, intermediário ou profissional. Dependendo da seleção que eu faço, e a versão de traduzir é mais complexa ou menos complexa. E então, se acaba o documento de print no idioma como escolhe. Vou para print, vou para fax, vou para e-mail, vou mandar um dropbox, o que você quiser no cloud, é muito possível. Great. Que não existe a copiar-machín, agora se você não tem um documento, vou vir com um file, ou vai dar um download de file, você pode fazer uma mesma coisa. É mais, se você tem um documento com um gráfico, e tem um texto de vídeo, e você vai adicionar depois, você pode fazer um documento de característica que você pode adicionar em Word Revolver. Great. Assim, e aí você vai. Tremendo. Se não é o Santa Mira, é nível de adelanto do qual não está papeando. Não está somente de speed, não está somente de quantidade de copia, antes não estava a papear, de fidelidade, de color, etc. O qual é seguramente aí, mas não está papeando de um adelanto, um pouco mais além, um pouco mais beneficioso para o rendimento de cada minuto de uma empresa, de um tempo como pessoa e seguramente de uma inversão. Senhor Viana, muito obrigado. Muito obrigado. É um minuto que você vai concedê-nos. Você vai ter um convidado para atender, e nós vamos compartilhar com o desenvolvimento aqui na Renaissance, que a Minda Privia e Xerox vai apresentar uma conferência sumamente interessante. boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Se não é de forma que nós chegamos ao final do nosso programa, já é, contento de poder compartilhar uma jornada sumamente informativa e interessante e com entusiasmo de compartilhar com nossos amigos de Xerox 50 anos. É anos que nós fazemos 50 anos de existência aqui na Corsão, como líder de mercado e também apresentando uma coleção de equipos não sumamente modernos para o benefício da nossa comunidade e, por suposto, para o benefício da boa empresa, da boa família e da boa família como cidadãos. Então, não está convidado para passar também aí na showroom de Xerox, que a Minda tem sempre personal disponível para dar a informação necessária. Um danque especial para sintonia e até outra ocasião para nós voltar a topar e visar outro. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Boa noite, Corsão. Com a noite e coração Vale, sintonizate Dele curação O rei, meu irmão, Rubens